MÚSICA Alô amigos do canal Natureza Local, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Beleza! Rapaz, hoje eu vou trazer para vocês um registro da cidade de São Lourenço em Minas Gerais, ok? Aqui no Parque das Águas, tá? Bem famoso e por sinal muito lindo. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da paisagem que temos por aqui. Se puder pegar também alguns animais, vamos pegar, ok? E conto com vocês aí nesse apoio constante, tá legal? E ir pudendo, né? A inscrição, o like, o joinha, o comentário, correto? E vamos juntos essa caminhada aí, tá legal? Vamos ver isso aí? Vamos nessa, hein? Grande abraço! Então amigos, é como eu falei no início, isso aqui é um parque, né? É um parque de águas e ele fornece gratuitamente vários tipos de água mineral para os seus visitantes, né? Então vamos começar pela primeira fonte no caminho que nós adotamos, né? Não é que ela seja a primeira fonte do parque, né? E não que eu esteja no roteiro certo, mas vai começar a mostrar. Conforme eu for passando, eu vou mostrando as variáveis fontes, tá ok? Vamos acompanhar isso aí. Então, meus amigos, tá? Nós somos uma fonte de chifre, tá? Que é uma água de excelente qualidade, com muita propriedade, como tá no roteiro enunciado que eu botei antes de começar a mostrar, que é na América da fonte, né? E é uma água, ela tem uma sequência, mas é uma água de nossa famosa do mundo. E é na França, né? Então é só que a gente colocar em um mundo tem essa água. Aqui, em São Lourenço, né? E na França, tá? Vamos lá de fora, hein? Aqui, em São Lourenço, né? 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 Olá pessoal, dentre várias fontes que tem aqui dentro do Parque de São Lourenço, Parque das Águas, nós estamos agora na fonte Primavera. O teor dela é mais alcalino, entendeu? E ela tem o tratamento dela, ela pode ajudar na anorexia, na anemia, na astenia. Só que muito consumo dela pode, às vezes, dar um desarranjo, uma cólicazinha. Mas o gosto não é tão ruim não, gente. Vamos provar aqui um pouquinho. Ele tem gosto de, vamos supor, quando você cheira uma pilha, esse gosto. Mas é boa, já que serve para a saúde, né? Então, gente, essa é a segunda fonte, que é a fonte Primavera, que nós estamos mostrando para vocês aqui dentro do Parque das Águas em São Lourenço, Minas Gerais, tá bom? Vamos agora continuar e conhecer mais um pouquinho desse local, que é muito bonito. Vocês vão gostar, pode ter certeza. E aí 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 Vamos lá, gente. Mais uma fonte aqui para o canal. Essa é a fonte Carbogasosa. É uma água mineral peruginosa, tá? Floreçada. E ela contém uma certa quantidade de estados minerais, que é indicada para a hipertensão arterial, depressão, estresse, tá? E depois de retirada essa água da fonte, aconselho-se que seja consumida em até 24 horas, para não ter uma... para não sofrer uma alteração na qualidade da água. Esse nome foi feito, foi dado a essa fonte a homenagem ao José Carlos de Andrade. É muito boa essa água, tá? Agora nós vamos seguir aqui dentro do parque e vamos mostrar outras fontes que estão existentes aqui dentro, tá bom? Vamos lá com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, acabando mais uma filmagem de forma prematura, tá? Vocês devem estar ouvindo aí, tem uma chuva muito forte aqui em São Lourenço, né? Uma distância aí de minerais de Minas Gerais. Então é o seguinte, não deu para completar a filmagem, tá? Infelizmente, e o que acontece? Amanhã eu vou embora? Não sei se eu vou voltar aqui para fazer comprimento. Mas, gostei de algumas fontes, né? Aqui são sete fontes de água, né? De forma gratuita você utiliza elas. Tem muita natureza, como vocês viram aí, né? Aqui é onde garça, micos, pássaros, papo, arretos, enfim... Muita coisa, tá? Então, um breve revista, tá legal? E, como sempre falo com vocês, fiquemos com Deus. Um grande abraço e, ó... Vamos juntos, valeu? Um grande abraço, hein?